Música Muito bem, agora estamos com mais um Super Nintendo, daqueles do Sandro, esse aqui é o que tem Sprite na tela, é um Super Famicol na verdade, né, tem um clube diferente, é... Bom, diz que tem Sprite na tela, vamos aqui no Burning Test, sem Sprite nenhum, tá, o problema é isso, né, essas targinhas pretas aqui, tá, mas, ó, eu aperto aqui e nada acontece, nada, 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 e o time, ó, não gira. Isso normalmente é problema com CPU, tá, vamos colocar aqui, ó, temos áudio normal, ó, só os carrinhos aqui agora, só que aqui eu consigo controlar, ó, eu consigo ir, só que alguns Sprites desaparecem e modificam, né, poderia ser TPU, por exemplo, Mas quando afeta o controle, no caso do Burning Test, que tá acontecendo isso, é... eu já suspeito em primeiro lugar da CPU, então o que eu vou trocar aqui vai ser a CPU Bom, cirúrgico, troquei aqui a CPU, é aquele ainda, né, Spites na tela, vamos ver se agora a gente consegue acessar o Burning Test Olha lá, ó E foi! Com o áudio tudo certinho, vamos colocar o Mario Kart aqui, ó Não tem mais aquele Sprite aqui, ó Olha lá, os carrinhos, ó Tudo perfeito Olha lá É isso Então fica a dica aí, ó, se não acessa o Burning Test CPU Fechou? Valeu Muito bem, tamo aqui então com mais um vídeo do Hermio Sandro, né Agora esse daqui Burning não abre a contagem Ok Aposto na CPU Mas A gente vai ter que colocar os capacitores aqui de volta Porque eu não iria conseguir fazer nada sem os capacitores, né Ia ficar sem áudio, ia ficar sem vídeo Então Vamos fazer esse serviço aqui Bom Coloquei os capacitores aqui, né Aproveitei esses dois de 33 dos que estavam antes nele Mas os de 100, os de 10 tipo, pega novos, meus E vamos lá Tá dizendo que não abre a contagem do Burning, né De fato Nós temos o Burning aqui E ó Eu posso apertar o Select Posso apertar o Start Posso apertar qualquer coisa Nada Só que no outro Que era a CPU Eu pelo menos Conseguia isso Uma imagem Ou um áudio Ou algo do tipo Não é problema no módulo de som, tá Mas Eu ainda Acredito na possibilidade de ser a CPU De novo Sendo a CPU de novo É, Sandro Tá começando a ficar Cara a sua brincadeira aqui Com esse monte de manutenção, hein Mas vamos lá Vou substituir então essa CPU Tá, então Tirei a CPU antiga Essa aqui Eita Deixa eu mostrar aqui Esse aqui E coloquei outro Vamos ligar agora Vamos testar E ó Vocês podem ver que a contagem já tá ali Vamos fazer o Burning Test Que coisa Às vezes fica a faixa preta passando Às vezes não fica E passou em tudo É isso Mais um Vamos colocar um Mario Kart aqui Só por desencargo de consciência, né E Plim Vamos ver se os Sprite vão sair tudo certinho Tudo maravilha Beleza Mais um no jeito aqui então Vamos Marcar o que é que foi Aqui ó Vou colocar aqui assim Ok E foi a CPU Também Eu já marquei aqui ó CPU Aquele que foi Uma trilhazinha aqui E é isso Temos mais essas aqui Vamos ver, né No mais Valeu Muito bem Aqui estamos com mais um videogame do Sandro Esse aqui ó Imagem quadriculada Som limpo Vamos lá Ele tava sem os capacitores Eu já coloquei aqui pra poder testar, né Coloquei um jumper aqui Tava sem Inclusive ele não tava ligando Precisei fazer uma solda ali Não tava conectado O conector certinho Vamos colocar aqui E vocês vão ver O seguinte Pegar um cartucho Pegar um Mario Kart aqui Colocar assim Mais fácil Colocar aqui Isto aqui E olha só Ligando a TV aqui Olha o logo da Nintendo Tá com áudio Certinho Olha só Como que Tá tudo certo Só que ó Alguns sprites Ficam invertendo Esses são sprites De primeira posição Tá É O que que eu Suspeito que poderia ser Essa memória A U4 Que é a que tá ligada aqui Na PPU1 Em preferência Ou a própria PPU1 Se passa o Burning Test Não acusa nada Quer ver? Vamos colocar aqui O Display de controle E vamos colocar o Burning Test Burning Test Ó O time aqui Ó Que estranho Mas vamos lá Vamos fazer o Burning Test Olha lá Tudo passa Tudo passa Tudo passando Tudo passa Até a uva passa Gente Quando é problema Assim É complicado Porque Pode ser qualquer coisa Só que eu penso assim Eu tô com defeitos Nos sprites De cima Não nos de baixo Os de cima PPU1 Depois PPU2 Só que pode ser memória Pode ser CPU Então aqui eu não sei Como começar Primeiro eu vou jogar Esse aqui Debaixo do microscópio Tá Vamos tirar Isso aqui Vamos colar Aqui atrás Vamos tirar Esse aqui também Primeiro eu vou jogar Debaixo do microscópio Por quê? Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Os terminais Aqui da PPU1 Deixa eu tentar Dar um zoom Pra ficar ainda mais perto Estão bem oxidados Esse risco Aqui em cima É que eu passo Uma agulha Pra ver se os terminais Estão todos Soldados certinhos E estão Só que eles estão Um pouquinho oxidados Diferentemente Aqui da PPU2 Só que de qualquer forma Eu vou jogar Esse de baixo No microscópio Analisar Cada terminal Pra não precisar Ficar trocando Componentes Aqui na CPU Tem um Negócio Aqui Uma oxidação Pode ser a CPU Também Mas isso que é chato A PPU não acusa Nada Poderia ser o cristal Poderia Mas eu já troquei Não é o cristal Tá Então Vou jogar esse aqui Debaixo do microscópio Vamos ver o que eu acho Tá Então vamos lá O que eu fiz aqui Eu troquei a PPU1 Essa daqui Tirei Beleza Deixa eu colocar pra cá Ok Troquei a PPU1 Tá E olha só Já não temos mais Aquele problema Ó Né Tudo certinho Vamos fazer o burning test Ou seja O problema é na PPU1 Né Burning test Ó Contagem Tudo certinho Aqui Vamos lá Burning test Ih rapá Deu VRAM High Fail Que é Ou CPU Ou PPU1 Mas Certamente É a PPU1 Tá Porque aquele problema Foi eliminado O que eu coloquei aqui Foi outro problema Com essa PPU Que não estava boa Então qual é a solução? Trocar de novo Eu já reservei uma aqui Vamos trocar de novo Tomara que essa esteja boa agora Né Vamos ver se o sintoma Vai mudar Ou se vai permanecer A mesma coisa Ou se vai arrumar De vez Né Então vamos lá Vamos tirar essa PPU Vamos pro próximo Tá Então PPU trocada Queria mostrar pra vocês Aqui rapidinho A qualidade da minha solda Tá Vou até dar mais um zoom Aqui Deixa eu ver se eu consigo Focar Difícil focar Dez vezes de zoom Sem tremedeira Né Deixa eu tentar diminuir um pouco Ó Essa é a original Essa é a minha solda Sem diferença né Tá Vamos testar Vamos testar com o Mario Kart Primeiro então E tá bom né Mas a outra também tava Vamos ver se vai aparecer Algum tipo de sprite Ruim nos carrinhos Não Vamos pro Burning Test E vamos fazer o Burning Test Opa Oi Sem problemas Sem problemas Só mais uma vez aqui com o Mario Kart Porque as vezes no menu do Mario Kart Aparece defeito E Não né Tudo certo ó Vamos pra uma corrida As vezes na corrida Aparece defeito No mapa embaixo E não Tá tudo certo Então Temos mais zoom Aqui arrumado Vamos Colocar aqui Deixa eu pegar uma caneta 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 Deixa eu achar uma canetinha aqui Esse daqui mesmo Tá ok Era P P 1 1 Marcar assim Só pra Quando o Sandro receber de volta Ele saber O que é que foi feito Em cada uma delas né Apesar de que vai ter o registro Em vídeo aqui Mas Pra saber mais fácil Então é isso Tenho ainda Uma Duas Três placas do Sandro Aqui pra verificar Olha só Uma que diz Sprite na tela Também tá sendo os capacitores E outras duas Que diz Tela preta Bom Esse vídeo ficou curtinho Se Ele estiver Sem continuação Significa que Os outros Não Deram bom Tá Ah detalhe Eu tenho que trocar Esse fusível aqui Que eu fiz um jumper Só pra funcionar Com terminal Então É isso Por hora Valeu Muito bem Começamos o vídeo De uma forma Um pouquinho diferente Olha só Aqui esse é o manual de serviço Já falei dele antes Defeitos de imagem É a PPU 2 Primeiro Beleza Beleza Vamos ali pro videogame Mais uma placa aqui Do Sandro Nós temos Sprites na tela Vamos colocar Mario Kart Aqui Então Opa Tem que colocar o cabo de vídeo Senão não funciona Vou colocar o cabo de vídeo Aqui Tá Vamos lá Caracteres ok Caracteres ok Linhas verticais Beleza Vamos colocar O burning test Vamos fazer o burning test Caracteres ok As linhas verticais Vamos ali no burning test Opa Burning test Olha só O que que deu falha aqui MPY 16 por 8 Tem o 8 por 8 E o 16 por 8 Ou seja É o segundo MPY O de baixo aqui Certo O segundo Vamos lá pro manual de serviço De novo Se a gente descer Pra página seguinte Ah Rapidinho aqui Então Cadê Linhas verticais Se os caracteres Estiverem com defeito Se os caracteres Ferem normais É normais né PPU 2 Em primeiro lugar Eu vou me descer aqui Aí deu MPY né É o segundo Ou seja MPY de PPU É esse de baixo aqui Em prioridade PPU 1 Depois CPU E não mostra Sobre PPU 2 E agora E agora José Qual que é Bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar PPU 1 Primeiro Porque eu acho Eu acho Que é PPU 1 De acordo com outras situações Que eu já passei Que era de fato A PPU 1 Com problemas de linhas verticais Assim Tá E eu ainda Prefiro confiar Um pouquinho mais No burning test Do que Simplesmente Ali No diagnóstico Da própria Do próprio Manual de serviço E O segundo motivo De eu trocar Primeiro a PPU 1 É porque ela é mais fácil Trocar Ela fica aqui na frente É um pouquinho mais fácil Eu vou trocar PPU 1 E vou ver O que que dá Aqui então né Lembrando que O anterior Já era PPU 1 Muito bem Então eu troquei A PPU 1 Tá Aqui a antiga E uma nova Dá pra ver que tá mais brilhoso Em volta né Minha solda Bom Vamos pro burning test Ainda não passei O burning test Tá Vou passar aqui com você Ó Já dá pra ver que saiu Aquele risco dali Ainda não passei O burning test Vamos ver como é que tá Talvez essa minha PPU esteja com problema Também né E Passou Maravilha Foi Vamos colocar o Mario Kart Vamos ver os karts Entrando Aê Boa Foi Mais uma Então Consertada Aí Sandro Tá com sorte E azar Ao mesmo tempo Que cada componente Desse aqui Tem um valor Né Você sabe Mas é isso Valeu